Vem aí, começamos! Passarinho, que som é esse? E a gente vai detonando! Quem diria, mó prazer te conhecer, um belo dia Prepara tudo, saúde! Ela é espetacular, é mulher, com o assunto Vai fazer comigo várias coisas ao meu lugar Ela é espetacular, é mulher, com o assunto Vai fazer comigo várias coisas ao meu lugar Fala, meu parceiro Leandrinho da Patrô! Espetacular, é mulher, com o assunto Tá por aqui! Tamo junto! Valeu, 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 valeu! Estrava, estrava Em cima dos caras Estrava, estrava Vem por cima e prepara E aí? Pode, pode! Olha o primo do Denis, Superbuna aqui Tão junto, valeu, obrigado! Chama o teu bugo malvado É médico, fula, ético, fula É médico, fula, ético, fula, ético, fula Chama o teu bugo malvado É médico, fula, ético, fula, 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 fula do Gabriel pra você, garoto. Gabriel Salsa. De quatro vai. De quatro vai. Eu sou o mestre dos magos. É o mestre dos magos, assim. É o meu dos fluxos que levam para o Mandelão. Aqui é o GRZ. Prepara, prepara, não vem. Ela quer fuder no barraco da favela onde barulho de... Prepara aqui, tal da ilha. Vai, Luan. Com certeza. O pelado tá na galera do Briantemburg. Vai, Luan. Valeu, tamo junto. Obrigado, Manilão. Olha o primo do Dênis super por aqui, ó. Vai, Luan. Pode ir a sua postura, não fica com pena, vamos se envolver. Vai tapar na minha bunda, falando que eu sou tudo pra você. Me pega todas as posições de lado de quatro de... Prepara tudo que é até quatro da manhã. Ganha uma surra maravilhosa. Vai ser o desgraçado. O pelado, mano, abraçou o baixo e pro... Jango tá por aqui, valeu. Rainha dos faixas pretas. Tamo junto. Desgraçado, me sacode lá na treta. E pode me... Bora, pelado. Rainha dos faixas pretas. Bora, Jango. Tá aqui na frontal. Pra cima. Pra cima. Oh, Juliana. O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo. Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum. Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado. Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum. Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado. Pátio Romeu e o Jango tá por aqui. Valeu. O abraço do... Gabriel Saldi. Gabriel Saldi. Deslizar, deslizar, vem jogando esse pum. Gabriel Saldi tá aqui na área. Tamo junto. Vai ser só colocado. Tamo aqui, ó. Maricão, Léo, dá 17, sucesso com a mulherada. Ei, chumala. É favelão que fala, né? E aí? Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. A mulherada que gosta de rock joga pra cima que eu quero ver. Pra cima! Então, bora começar, senhor. DJ Gabriel Saldi. Já tô na área pra saco de tudo! Vou bagunçar essas piranha no bailão. Eu tô de copo na mão, eu tô de copo na mão e ela com o budão no chão. Eu tô de copo na mão e ela com o budão no chão. No copo tem bala, pode beber piranha, copo tem bala, pode beber piranha. Prepara! Bora, 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 bora! Só quem tem amiga piranha joga pra cima que eu quero ver! Ah, quem tem amiga piranha, quem quer amanhecer joga que o bagulho tá doidão! DJ Gabriel Saldi! Só quem é de Deus, só quem tá feliz, dá um gritão pra mim que eu quero ver! Quem vai amanhecer em Mosqueiro? Pois, vamos lá! Prepara! Pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! E tá ali, soquinho, pro céu! Soquinho, pro céu! E tchau! E tchau! E tchau! Joga tudo pra cima, galera! E aí, galera, joga a mãozinha pra cima e dá ali, soquinho, pro céu! Soquinho, pro céu! Dá ali, soquinho, pro céu! Vai! JÁ! Quem tá feliz, dá um gritão aí que eu quero ver! Galera do Papão! Galera do Leão! Joga! Mãozinha pra cima! E dá ali, soquinho, pro céu! Soquinho, pro céu! Soquinho, pro céu! A hora começou! Prepara a tua posição! Gabriel! Gabriel Sá-São! Gabriel Sá-São! Toma! Toma! Oh! Vamos lá, meu parceiro Alexi! Estação do chove, ele é a primeira dama, conveniência e restaurante, e detona! É mil graus! Um, dois, três, detona só! É pra preparar o seu coração! Então, bora preparar o coração! Bora preparar que eu tô na área! DJ Gabriel Saldi! Gabriel Saldi, detona, desse jeito, pra galera! Detona só, bora maltratar, garoto! Pra maltratar! Aham, 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 aham! E aí? Você está tão longe, porque você... Bora lembrar, senhor! Meu amor te repé! Bora, Rolisson! Meu amor te repé! Tá gravando tudo! Estou ficando louca, só penso em você! Meu amor, tu é... Bora, Leandrinho da patroa! A noite é de... Você, meu parceiro Tony! Toma junto, valeu! Toma junto! Me sinto louca! Falando com a lua! Peço teu amor! Tenho esperança, textais! O primo do meu parceiro, Denis Sulber! Meu amor! O amigo Igomora Bujaru! Sonador! Falando com a lua! Só quem já se dividiu, hein? O amor! Estou dividido! Entre o meu amor e o manco... Bora, pelado! Brilhante de burgui! Um abraço pra vocês! Tamo junto! Valeu, garoto! Sobre nós, garoto! Vamos sem nada! Tamo junto, pelado! Difícil é decidir Quando as duas é certo Olha o meu parceiro preto! Difícil é ver Bora, preto! Cadê o Alain, preto? Tem coragem, mestre! Um, dois, três, vem! Eu que planejei contigo uma vida inteira Quem ia te dar o sol e sai a primavera É o nosso parceiro preto, o banjinho do barulho! Mas você brincou comigo com... Sempre em nome de HC Boutique Duque Golden O partilho mais famoso do Brasil! Agora siga seu caminho e vai com seu jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Prepara teu coração, então! Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa E aí, preto? Era uma farsa Eu dizia te amo, você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Vem, te dão bem E parecia verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Vem, te dão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Vem, te dão bem Só as melhoras que marcaram o Ébago Salto e Detola E o tempo passa E a gente vê as coisas Gabriel Salto É a resenha É impossível Quem sabe vai cantar E a magia seja mesmo eternamente Só as melhores pra você agora, vai Quero te amar pra sempre Quero Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois É doida, moleque Quero morrer de senhor Sempre em nome de City Motel Furacão Bora, Felipe Dias E aí Bora, Aldo Aldo, a quebra de chegar por aqui Você disse que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer Que vai esquecer A sua vontade de amor Uou 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 E aí Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Seu plano B Largue essa mulher Que eu faço de um jeito Que ela não sabe Largue essa mulher Pra ficar comigo Pra ficar comigo Vem, fica comigo Fica comigo Largue essa mulher Que eu faço de um jeito Que ela não sabe 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 Acertar Outra chance Não vou te dar Outro amor Vou encontrar Já já tem Júnior Monteiro Pra galera Bora detonar meu amor Não Não peça outra chance Não Não fique Não Bora parceiro Pelado E quem vai Vá Meu amor Liga Coelho Tá por aqui O meu parceiro Betinho Ele e toda Sonha Galera aqui Que você deixou DJ André DJ André No Bora meu parceiro Aldo No SIGMA Sou Vou lembrar Já já não cede Bora que o bagulho É mil graus Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Eu penso em você Não consigo esquecer Essas loucuras de amor Sua boca me beijar Me fazendo sonhar Você me faz enlouquecer Meu grande amor Sou louca por você Sem teu amor Não sei viver Estou a te esperar Vem logo me amar Quero tanto ter você Te amo demais Só você me faz feliz Meu amor me faz bem Meu desejo é você Vem logo me amar Faço tudo por você Viro o mundo só para te ver Estou na do meu coração Me faz sentir muita emoção E aí? Me enche de paixão Me enche de paixão Enche de paixão Meu amor E a gente já gravando tudo Já preparando Já já tem o bombeiro Pra galera Eu penso em você Eu penso em você Não consigo esquecer Essas loucuras de amor Opa Atende e mexe Tem coragem e mexe Tem coragem e mexe Prepara o som Te amo demais Só você me faz feliz Bora, Ronilson Cadê o Rafael Miranda? Olha o coração Olha o coração Será que esse foi o melhor Presente de aniversário? Me faz sentir muita emoção Me enche de paixão Me enche de paixão Um, dois, três Agora Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Estou na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Vou ouvir a pressão do choque Tá por aqui Valeu, obrigado Temos junto Valeu, beijo Calma, Júnior Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Vou apagar Vou esperar Me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas o brilhão É só descar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar de pegar Fala, meu parceiro negu Tamo junto, galera E você tá Eita, meu parceiro pelado Bem longe É o pelado da galera Liga É o pelado brilhante Fazem pra lembrar Que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar Só ligar A cobra Meu parceiro pelado Manda um abraço Fala, meu parceiro Alex Dizendo que isso vai mudar Amanhã empresário do Muro Birol Olha, Alex Fala, meu parceiro Dizendo que isso vai mudar Então toma, marcanja Fala pra mim, saúde Quando faz amor O Minha super lá de Mujaru Tamo junto Sera e você Valeu, valeu Gosta mesmo de mim Loucura Vai me dizer E fazer seu jogo Assim Assim, assim, morrer de amor E bora detonar 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 É tudo ao vivo DJ Gabriel Sound Prepara tudo Que o bagulho vai noitar E bora em noitar Bora começar Bora, bora começar Já, já tem Júnior Monteiro Pra ganhar Vai detonando 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 E vai balançando, vai aquecendo, vai Pode engatilhar, que o DJ vai estourar Pode engatilhar, que o Gabriel Saga vai começar a engatilhar Pra cima! Eu falei pra cima, garoto! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Joga pra cima, galera do papão! Joga pra cima, galera do papão! Galera do papão! Galera do papão! Assim ó! Vai estourar! Vai começar a estourar tudo! Vai, 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 vai! Olha o barulho da cama Hank, 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 Hank Bora, Betinho! Bota pra cima! 1, 2, 3! Põe o mozinho de pra cima e grita Ei! Oh! Vem! Oh! Vem! Oh! Vem! Oh! Oh! Joga pra cima, pra cima! Da lição! Sal! 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 E da lição! Sal! 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 E da lição! Prepara tudo que o bagulho doido! O sal! Eê! Oh! Vem! A IG Neto MT! Esse é o DJ Paulinho! O sal! A gente chegou! Oh! Bê! Bê! Eu cheiro cargutado no meu porto! Tu não me sai da mente! Não! Bora aqui no meu barranco! Eu te fazer a mente! Vem! 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 O tremendo! Treme tudo! Treme 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 Tome Tome! Que o bagulho tá doidão! Que o bagulho tá meio grão! Vai! E treme, 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 treme E treme, treme tudo e vai tremendo, treme tudo e vai tremendo DJ Gabriel Salve Saudades do que a gente não viver E aí? Eu só queria Bora ver o parceiro Leandro, patrô Que eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma noite eu vou Realizar os teus pensamentos impuros Por esse louco amor Não pago o preço que eu vou Mas se você quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer DJ Gabriel Saúde Vai começar o show! Vai! Vai DJ! Já tô aqui! Vai DJ! Vai DJ! Já tô aqui! Vai DJ! 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 A gente vai começando Preparando tudo Já já temos a parceria DJ Júlio Monteiro Vamos arrepiando Vamos detonando Muito som E o DJ Gabriel Saldi Já Está aqui Pra detonar Muito som É o Gabriel Saldi Porra Quem é que tá aqui? É o Gabriel Saldi Porra Sempre em nome de HC Buxique Osqueço Coelho, Elia Zulai Bora detornar pra galera Curtir assim garoto Para que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Vai ligar Você vai beber, vai chorar Chama Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Vai ligar Você vai beber, vai chorar Sempre tocando pra você assim Mal tratar Lembrando que amanhã tem Barraca da Ponta DJ Gabriel Saldi O Samba de Rua Quarta-feira espaço patrão Você tá achando que eu sou chiclete Lembrando que dia três Vou estar aqui de volta Junto com o Monexosai Samba de Rua Gabriel Saldi Paulinho Torres E LL Tá alertando a situação Samba do dia quatro Gabriel Saldi Santa Bárbara do Anderson DJ Gabriel Preparar seu coração O Moral Anderson Digital O Toca Tudo do Pará Vou botar pra gerar E aí Você vai beber, vai chorar Vai ligar Você vai beber, vai chorar Sempre tocando essa sequência Tem o Júlio Monteiro pra galera Senhor Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Vai ligar Você vai beber, vai chorar Baixinho Pois se prepara que hoje a noite Eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Tem coragem, vai Isto Ei, vai chorar, vai Penaço do pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço Fala pra mim que eu quero Vem então, não posso quero Vem, manda logo de beijo Enquanto te beijo Acabo com a saudade E aí Tô querendo te beijar De novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Bora liga, meu amor Essa é a resinha Tô querendo te beijar De novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meio E a gente sempre em nome De o espaço Que tava aí Bora, Alexi Ele é a primeira a dar um muralhito Fala galera Estação do shopping Convenience Restaurante Viu? E aí, meu amigo De novo O teu beijo me enlouqueceu Vai ser um laudo Por aqui Ao lado Do Salamanha Valeu mesmo Tamo junto Quero sentir seu corpo no meu O parceiro Jango de Salinas Tá buraquinho O teu beijo me Para que hoje A noite Eu vou botar pra gerar Você vai botar pra gerar Você vai botar e vai chorar Você vai botar e vai chorar Se morrindo e vai tratar Já já tem o Júnior Monteiro Detonando pra galera Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece E aí, Júnior? Já já tem você! Sei que já é tarde Rodei as tardes Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar Bora, Júnior Monteiro Já já você! Quando lembrar da gente O bar tirão da roupa Aí você vai querer O meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente O bar tirão da roupa Aí você vai querer O meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Bora amassar Bora amassar Meus companheiros Chama no piseiro Tamo junto em misturado Vambora, Júnior! Onde é que cê tá? Sempre em nome G.H.C. Boutique Do meu parceiro Ingo Tô aqui Siga o cavalqueirante Já é tarde Rodear-se Tuque Gold Mas esquece coelho É a de Azulay Sempre em nome de sítio Hotel e motel Furacão Sempre fechadão Viu galera? Vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Valeu meu parceiro Beto Tamo junto Betão Sabe que é nós Beto Galera do brilhante também Valeu meu parceiro Alex Valeu meu leu Galera da varia de mil graus Tamo junto Gabriel Salve É a resenha O inconfundível Vai botar pra ferver E agora com vocês DJ Júnior Monteiro Ao vivo E a cor E a lua Júnior A Lua Júnior